Falando sobre esse tema, você sabe que, segundo o dicionário, a palavra adaptar significa fazer com que uma coisa se combine convenientemente com outra. E aí, alunos, partindo desse raciocínio, nós entendemos que a fase de adaptação de um casal não diz respeito à mudança de cada cônjuge, mas se trata de um período em que o casal adquire maturidade suficiente para tornar possível uma boa convivência, mesmo com as diferenças que há entre os dois. Aliás, você já reparou que no último capítulo das novelas sempre acontece um ou mais casamentos antes da palavra fim aparecer na tela? Já deve ter reparado isso, os noveleiros de plantão. Então, que fique bem claro que isso é só nas novelas, que depois do casamento aparece a palavra fim, porque, na verdade, o casamento é apenas o começo. É o começo das contas de uma casa que precisarão ser pagas, é o começo de uma rotina que precisará ser administrada para não sufocar o afeto, é o começo das cobranças pelas diferenças que vão surgindo e por aí vai. E é importante que o casal saiba que quando isso começa a acontecer, não significa que o mundo esteja acabando ou que algo deu errado e a melhor saída é separar, de maneira nenhuma. Tudo isso é normal. Isso é decorrente das diferenças de criação de cada um, trazidas de suas respectivas famílias que tinham hábitos, que tinham valores diferentes. E você sabe qual é o grave, ou um dos principais erros que muitos casais cometem nesse período? É que muitos confundem a palavra adaptar com mudar. Ou seja, quando um tenta mudar o outro, fica aquela coisa de um querer mudar o outro, aí os choques são inevitáveis e alguém acaba sempre saindo ferido. Lembre-se, lembre-se, guarde isso, essa é a fase de adaptar e não de um querer mudar o outro. E é aí que nasce o verdadeiro amor, quando o casal amadurece e aprende a respeitar o parceiro mesmo com os seus defeitos. E então começa uma convivência de companheirismo, de cumplicidade. Na aula de hoje, nós vamos dar dicas sobre esse assunto e você pode participar dela, né? Através da nossa página no Facebook, facebook.com.br escola do amor e através do nosso site aqui na IurgeTV, iurgeTV.com, você vai interagir com a gente. É um grave erro, né? Querer um ficar mudando o outro, aí as crises começam, né? E acontece também, às vezes, que tem casais que esse período de adaptação é curto por causa da maturidade do casal, da moça, do rapaz. E tem casamentos também que ao longo dos anos, tem anos, 20, 10, 15 anos de casado e estão se adaptando porque ainda não houve esse amadurecimento de um dos, da relação, né? Seja o homem ou a mulher. Então, às vezes, demora-se anos. Por quê? Ela, a pessoa, não quis mudar, se adaptar em questão um ao outro, né? Ou seja, eu entendi que quanto mais maduros eles forem, mais rápido será a fase de adaptação, né? E aí acontece daquilo, de muitos casais que se casam bem jovens ainda, e aí isso demora para acontecer. E nós vamos estar, olha só, no programa de hoje, alunos, nós vamos mostrar aqui, nós vamos usar esses objetos aqui, vocês estão vendo esses objetos aqui? Quando eu pedi para a produção preparar esses objetos que estão nas minhas mãos e disse que daria um exemplo sobre o casamento, porque esses objetos nos ensinam muito, sabia? Esses objetos nos ensinam muito sobre o casamento. Talvez alguém pergunte, mas o que tem a ver isso com o casamento? Daqui a pouquinho eu vou usar esses objetos e você, muitos casais vão entender por que que estão há anos discutindo, há anos tentando resolver os problemas da relação, nas chamadas DRs, né? Discutindo a relação e nada se resolve. Daqui a pouquinho eu vou usar esses objetos e com eles nós vamos trazer uma lição muito importante para solteiros e casados que estão acompanhando, os alunos que estão acompanhando a nossa aula de hoje, tá? Hoje é uma aula lúdica, é isso que fala, né? É, lúdica. Lúdica, né? A gente vai mostrar, nós vamos usar esses objetos e muito vai se aprender quando nós fizermos uso deles. Daqui a pouquinho, tá? Hoje é uma aula especial, uma aula diferente. Deixa eu colocar os objetos aqui sobre a mesa. Mas eu quero cumprimentar aqui o casal que está conosco, que é o Emerson e a Tatiana. Tudo bem com vocês? Tudo bom. Tudo bem hoje, né? Hoje. Mas, pelo que vocês falavam comigo ainda fora do ar, vocês passaram por tempestades na relação. Sim. E o que foi isso? Ah, bispo, a gente não se adaptava de jeito nenhum. Eu casei muito nova, logo que eu conheci ele, a gente começou a namorar, eu já fiquei grávida e a gente já foi morar junto. Então, a gente não teve tempo de conhecer um ao outro para, de repente, ter um casamento. Não, a gente se conheceu no casamento. Então, veio aquela dificuldade. Eu tinha a minha educação, o meu jeito e não queria mudar o meu jeito por causa dele e ele também. Eu queria mudar ele e ele queria me mudar. Ele queria que eu fosse do jeito dele e eu queria que ele fosse do meu jeito. Então, isso, nós estamos há nove anos juntos e durante oito anos a gente... E se adaptar com o filho ainda, né? Porque eu queria que ele fosse marido. Porque o filho veio, né? É, porque eu estava pensando aqui, é como se vocês construíssem uma casa começando pelo telhado, né? Porque, normalmente, o casal se conhece, namora, noiva, se vêem que deu certo o namoro, então, eles vão para o casamento, depois eles planejam filhos. Quer dizer, vocês não planejaram nada. Você começa o período de adaptação, teve a mudança, aí vem o filho, né? Então, quando estão se conhecendo e ainda querendo mudar o outro... É aquela casa que foi feita, construída sem projeto e ainda tentaram começar pelo telhado. Aí, as faíscas começaram a surgir. Não só faíscas, era um incêndio mesmo. Ah, é um incêndio mesmo. Mas e aí, quais foram as brigas começavam por que razões, por exemplo? A gente brigava muito porque eu vivia muito na rua, eu não ficava em casa. E nesse mundo que a gente vive hoje, ela ficava muito tempo na internet, o tempo inteiro. A gente saía para qualquer lugar, ela estava com o celular na mão. E eu fui me afastando dela. Nós dois, o nosso relacionamento, nós não tínhamos, porque a gente não conseguia ficar perto um do outro. A gente não se conversava, não se adaptava, na verdade. Não tinha diálogo nenhum. E você, então, era aquele casado solteiro. Solteiro. Porque eu vivia... Você não tinha o compromisso, você não queria abrir mão de tudo que você fazia enquanto solteiro. Eu vivia uma vida de adolescente, porque eu queria chamar a atenção de outras mulheres. Você tinha que idade na época? Eu tinha 20, ele 28, quando nós não nos conhecemos. Quer dizer, você tinha uma idade razoável para ter maturidade. É, e eu já vinha de outro relacionamento. Não casamento, mas com um filho já. Quer dizer, mas mesmo com 28 anos de idade, você ainda agia como um adolescente? Eu era maturo. Uma criança... Dez anos a menos, né? É como se eu tivesse dez anos menos. É, eu tivesse dezoito. E aí foi essa guerra. A gente viveu, foi oito anos de sofrimento. Não teve casamento, não teve relacionamento. Mas as brigas, o Emerson e Tatiana, chegavam até que ponto? A agressão era só verbal ou ir além disso? A física. Ah, é? Ah, então por isso que você usou a palavra incêndio, né? É. Porque chegava até a agressão física. Chegava. Da parte de ambos? Da parte de ambos. De ela pegar a faca para me matar. As brigas começavam mais por quem? Mais por ela. Você... Eu queria, por exemplo, vou dar um exemplo. Chegava numa sexta-feira. Eu queria que ele ficasse comigo, ficasse em casa, com os nossos filhos, que a gente... Porque por mais que fosse tudo isso, quando eu engravidei, eu engravidei para formar uma família. Por mais que fosse do telhado, né? Mas foi para formar uma família. Então, eu tinha consciência que eu seria mãe e eu queria que ele fosse pai. Só que ele não era. E eu queria exigir isso. Então, chegava de sexta-feira, ele se arrumava, tomava banho e às vezes nem voltava para casa. Já ficava na rua mesmo. E aí eu ia atrás e já começava a discussão. Chegava em casa discutindo. Ou quando eu tentava impedir ele de sair de dentro de casa. Então, já começava a discussão. Chegava muito trancado de casa para ele sair. Mas saía do mesmo jeito. Saía, pulava o portão. Não adiantava nada. Eu parecia que eu era mãe e ele era filho. A estratégia que você usava não dava certo. Não. E o que acontece? O homem, mesmo estando errado e a mulher agindo assim, ele vai tendo cada vez menos prazer de ficar do lado da esposa. Porque a presença dela passa a ser desagradável para ele, né? Não é isso que acontecia? Com certeza. Chegava em casa, eu não via a hora de sair. Na verdade, eu não sentia nem vontade de chegar em casa. Porque eu chegava em casa, era só discussão, briga, agressão física, verbal e nossos filhos pequenos escutando tudo aquilo. E eu não aguentava mais. Foi aí que nós... Que? Aí foi... Eu descobri uma traição. Houve traição da parte dela? Da parte dela e minha. Só que eu descobri... Traindo eu descobri ela. Foi aí que nós chegamos na terapia. Traindo... Ah, vocês são fruto da terapia do amor? Da terapia. Aí, traindo, a gente chegou na terapia traindo. E o casamento destruído, porque ela já tinha pedido separação. E... Eu pensei, acabou tudo. Porque eu falei, eu vou matar ela, depois vão me matar. Mas aí eu lembrei que tinha uma solução. Aí a gente foi, começamos a lutar, perseverar. Bom, aí deixa isso para a próxima parte, tá bom? Não perca o próximo capítulo, né? Bom, já já nós vamos dar dicas aqui no programa relacionadas a essa questão do mudar ou adaptar. E eu vou usar o objeto que nós trouxemos aqui. Aliás, os objetos que nós trouxemos aqui para ensinar algo muito importante para os nossos alunos. Vamos usar o que as pessoas falam sobre isso. Num relacionamento, é melhor mudar ou se adaptar? Se adaptar. Por quê? Porque, às vezes, assim, existem muitas brigas por causa que a gente não se adapta ao relacionamento. Se adaptar, com certeza. Se adaptar. Mudar hoje em dia não dá, porque as pessoas, elas têm diferentes tipos de personalidade. Então, difícil você mudar. É se adaptar mesmo. Se adaptar por amor. Se adaptar. Mudar. Quando você mudaria? Que hipótese? Quando valece muito a pena. Ah, me adapta. Não mudaria? Ah, me adaptaria, né? Acho que se alguém me ama é porque começou, né? Ninguém quer mudar? Não, ninguém quer mudar, porque cada um tem seu jeito, né? Não é legal. Um pede para o outro mudar. Melhor se adaptar. Como fazer para se adaptar, então? Ah, eu acho que com muito carinho, muita atenção, você saber o que a pessoa quer, como é que ela é, qual é o jeito dela e você também colocar o seu jeito. Você mudaria por amor? Dependendo da pessoa, mudaria. O que você poderia mudar? Meu jeito de agir. Não. Não, me adaptaria. Eu acho que tem uma grande diferença entre mudar e se adaptar, né? Alguém já pediu para você mudar? Como foi? Já, já pediram, só que não dá, não rola, porque, como eu disse, cada um tem seu jeito, então não é legal, né? É melhor se adaptar mesmo. Tem uma, dentre vários comentários que estamos recebendo, tem um interessante aqui que é o do Daniel, ele diz assim, Desculpe, professor, mas tem coisas que não dá para acostumar e adaptar. Se a mulher não é educada e é porquinha, temos que falar para mudar. E se não tiver jeito, é melhor ir cada um para o seu lado. Então, é óbvio que a gente fala sobre essa adaptação no que diz respeito a características que a pessoa traz, como, por exemplo, falhas humanas, o jeito, cada um tem o seu jeito. A gente já falou aqui que quando um casal começa a ter discussões, é muito comum falar assim, Ah, você quer as coisas do seu jeito. E o outro diz, não, você quer as coisas do seu jeito. Então, enquanto cada um tiver um jeito, eles não são um casal, eles ainda são filhos da família a que pertenciam, ou a que pertencem. Mas, quando há adaptação, os dois passam a ter um único jeito. Agora, quando se trata, por exemplo, de caráter, claro que a pessoa tem que mudar. Como é que a mulher vai conviver do lado de um homem que é adútero, por exemplo? Ou a mulher é adútera? Como é que você vai se adaptar a isso? Aí não tem como. Não tem como você jogar essa sujeira debaixo do tapete. E essa questão de porquinha também é uma coisa séria, né? Mas, aí é que entra, né? Se o casal já percebe esse tipo de coisa antes do casamento, deveria se resolver já ou sair fora, né? Porque aí é diferente. A pessoa, você chega em casa, está tudo bagunçado, está... Não, no caso dele, ele está falando da pessoa, da mulher, né? Porque, sinceramente, quando a mulher é assim e fica falando toda vez, olha, limpa aqui... Porque já vê que ele é uma pessoa que é organizada. E com outra desorganizada, ela vai ter que, poxa, deixa eu mudar por amor a ele, né? Se ele quer as coisas organizadas, por mais que não seja da maneira que ele quer, mas ela vai tentar fazer isso, né? Ele pode dar um... Olha, faz isso, mas toda hora... A adaptação é o ceder, né? O que que eu posso fazer para te agradar mais? O que que você pode fazer para me agradar mais? Então, as pessoas vão... Isso é adaptar. É eu procurar... A adaptação diz respeito à humildade, à maturidade. Então, você vai procurando fazer as coisas de maneira que você agrade o seu parceiro. Um cede daqui, outro cede dali. Mas são a mesma pessoa, né? Sim, e no caso, ele fala... Vai ver... É criação. Vai ver, ela não foi criada, assim, de... Olha, aquela pessoa super, hiper limpa, tem que limpar aqui, perfeccionista. Então, é questão dele conversar e ir dando um jeitinho dele conseguindo, né? É adaptação. É adaptação. Bom, nós temos o Laboratório do Amor de hoje. Nós vamos procurar ajudar a partir desse momento o casal Carlos e Núbia. Vamos lá. Carlos, de 29 anos e Núbia, de 30, são casados há 9 anos. E alguns defeitos ainda incomodam. Ela se queixa de que o marido é desorganizado. Já ele afirma que está tentando se corrigir, mas que quase todo homem é assim. Carlos diz que faz uma graça para tentar tirar o mau humor da esposa. Mas Núbia diz que nesses momentos prefere ficar quietinha. Às vezes eu ligo para você e às vezes você está ocupado. Aí você fica estressado, fala comigo, ignorante às vezes. É, porque você tem que entender que o meu serviço requer muito estresse. E às vezes a cobrança dos meus superiores leva a descontar em você. Eu tento depois me corrigir e me acertar, mas o momento não deixa. Você algumas vezes tem ciúmes, mas não demonstra, depois você fala e você fica perguntando se alguém mexeu comigo. Eu tenho que cuidar de você. Não posso deixar ninguém interferir, o inimigo interferir no nosso relacionamento. Mas nada que um ciúmes doentio. Eu sou calmo, sou um ciumento, vamos dizer assim, adequado. Porque às vezes o ciúmes, às vezes um pouco de ciúmes é bom para, vamos dizer assim, administrar o casamento. Lá na minha mãe, você acha que tem muitas amigas minhas que eu não faço questão. Deixa a gente fazer uma pausa aqui. Veja que tudo depende do ponto de vista, né? Tudo é o ponto de vista. Porque ele pergunta para ela assim, vem cá, alguém mexeu com você ou coisa e tal. Na verdade, ela está vendo isso como um ciúme. Outras mulheres veriam como um cuidado. Um cuidado, né? Ele está cuidando dela. Muitas mulheres gostariam que o marido ou o parceiro fosse assim, né? É porque às vezes tem mulher que chega ao ponto de cobrar. Poxa, você não liga se alguém mexer comigo, se você... Quer dizer, tudo depende do ponto de vista. Uma coisa é você ser aquela pessoa que fica procurando pelo em ovo, né? E vendo coisas onde não existem. Então é aquele ciúme doentio. E outra coisa é o cuidado, né? Tudo depende do ponto de vista. Vamos continuar. Por que você tem ciúmes? É o teu motivo para ter ciúmes, sim, delas. Eu sei, você tem o seu motivo, mas eu não acho que seria um motivo... Não, da sua parte. Da minha parte. Mas da parte delas, sim. Então eu vou deixar você sozinho lá, né? Por isso que eu não vou na minha mãe sem você. Sempre eu convido você ir para a minha mãe. Sempre quero você ir do meu lado para ir na minha mãe. Ah, você é um pouco desorganizado. Gosta muito de deixar os tênis embaixo da cama. E às vezes a gente acaba brigando por isso. Ah, mas eu estou tentando corrigir. Eu estou tentando resolver. Mas já são nove anos. Isso aí é coisa de quase todo homem, mas... Não, mas não significa que todo homem é assim que você também tem que ser. Ah, mas muitas vezes você também deixa essas coisas espalhadas, chinelo, roupa... Não, mas eu já recolho e guardo tudo. Na hora que eu chego, você vê que às vezes eu chego do serviço, eu tiro e já vou... Tudo que eu... Eu tiro a blusa, eu já ponho no cabide. Eu tiro a calça, eu já ponho no cabide. Você vê que eu faço isso, não vê? Veja, eu também estou tentando fazer isso agora. Você não vê? Não, não vi ainda, não. Não, não vi. Hoje mesmo? Hoje você arrumou lá, mas foi a semana toda cobrando. Você é muito autoritária. Sempre pega muito no pé. Uma coisa que não precisa ficar repetindo várias vezes. Se você fizer na primeira, eu não vou repetir várias vezes. Não. Tudo tem um tempo. Às vezes você está focado em uma coisa... Às vezes você está focado na televisão. Você fica batendo na mesma tecla. Televisão segura muito. É você. Mas nós tentamos. É por isso. Você tem que dar prioridade a outras coisas. Se eu falei... Nem você pede alguma coisa para mim, eu tenho que fazer, né? Lógico. Se você pede alguma coisa para mim, a prioridade é você. Nem sempre. Nós dois. Eu peço as coisas para você. Por isso você está falando que eu sou autoritária, eu bato na mesma tecla várias vezes. Não. Porque você não quer ouvir várias vezes eu falar... Tira seu tênis de baixo da cama. Então você já tinha que evitar. Tipo, você sabe que eu não gosto que você faz isso? Então não faça. Aí eu vou evitar, porque minha mulher não gosta que eu faça isso. Eu me privei de muitas coisas. Roupa, inclusive... Meu marido não gosta que eu use essa roupa. Eu não vou usar. Então... Então, me investiu também. É um... É um fator que a gente... Que eu consertei. E geralmente o que você não gosta em mim, eu tento melhorar. Você me chama de chata. Eu chamo você de chata porque eu brinco com você e você está num mau humor. E eu tento relevar esse mau humor, trazer alguma graça. Sempre trazer e melhorar, mas sempre dificulta. Você tem que deixar eu quietinha. Não, eu não gosto de ver... Porque às vezes eu quero... Eu não gosto de... Às vezes eu estou pensativa e você faz alguma brincadeira que eu não gosto. Mas eu não gosto de ver ninguém triste do meu lado. Mas não é que eu estou triste, eu estou pensativa. Eu não gosto de ver ninguém parado, o cara fechado do meu lado. A mulher, ela tem essa coisa de seriedade, né? Em algumas coisas. Às vezes a gente fica pensativa para ver onde a gente está errando, pensando. O que eu faço? Sei, mas nada a pensar. Você tem que tomar atitudes. Ah, tem atitudes, mas você tem que pensar qual atitude você deve tomar. E não tomar atitudes precipitadas e depois você se arrepender. Você tem que chegar em mim e falar, amor, é isso, isso, isso que está se passando. Às vezes eu falo para você, amor, deixa eu quietinha. Mas assim, os seus problemas, os seus problemas são os meus problemas. Eu sei, mas quando eu falo para você, depois eu te falo. Eu sei, é isso. Depois eu te conto, deixa eu quietinha. Mas eu sou muito curioso nessa parte. Demais. Eu tento descobrir o problema para não deixar você sofrer sozinha. Eu tento te, vamos dizer assim, te ajudar. Eu sei que você quer. Por isso que eu não gosto que você fique triste, isolada, pensando sozinha. Eu quero estar pensando junto com você. Em todos os momentos. É, a situação está séria, muito séria. Olha, o casamento de vocês está por um fio. Brincadeira à parte, né? Eu estou falando isso justamente porque os problemas que vocês, Carlos e Núbia, têm são aqueles problemas comuns, né? Dessa fase de adaptação, embora vocês estejam há nove anos juntos. Mas é aquela coisa, ele tem essa característica do homem de deixar as coisas largadas. E a mulher, para poder resolver esse problema, ela nunca deve usar o caminho da cobrança. Nós já citamos isso aqui em outras aulas. A gente vê que os problemas normais da maioria dos casais sempre estão em relação, estão girando em torno dessas coisinhas de, ah, você deixa tudo jogado, ah, você cobra muito, ah, você fala daqui. Então, o que nós temos passado nas aulas dá uma direção para vocês. A Núbia não deve usar o caminho da cobrança, mas do exemplo. Se você pega, guarda aquilo que ele deixou, vai chegar uma hora que ele vai perceber, ele vai se mancar, ele vai ver que ele está sendo injusto com você. Eu vou usar algo que ela disse, assim, eu fico quietinha pensando onde eu estou errando para eu tomar uma decisão. Então, Núbia, faz uso do que você está falando. Você está pensando, poxa, eu estou vendo que ele não está se agradando dessa minha atitude. Então, muda a tua atitude. E ela tem características diferentes, por exemplo, porque ela falou que ela, parece que ela que fica na caixinha. É, isso. Ela que fica na caixinha. Ela já chega. Ele já é mais extrovertido. E organiza as coisas. Então, ela está querendo colocar, impor isso para ele. Faz as suas coisas, dá espaço para ele também, né? E ele, da mesma forma, como você está se entregando nesse relacionamento, ele vai também fazer isso com você. E outra coisa que ela falou também, que, ah, mas eu mudei meu jeito de vestir. Obviamente, se você se veste de uma maneira que vai chamar a atenção de outros homens na rua, é obviamente que marido nenhum vai gostar disso. Você tem que chamar a atenção do teu marido, né? E assim como ela cedeu aí, deve ceder em outras coisas. E ele, da mesma forma, né? Parece que tem mais uma parte, né, produção, esse laboratório? Tem mais uma parte, né? Vamos ver se tem problemas mais sérios. Mas, por aí, eu creio que a aula de hoje ajuda muito casais como o Carlos e a Núbia. Mas, na próxima aula, nós vamos conhecer um pouquinho mais da história desse casal. Vamos ao intervalo. Na sala de aula da Escola do Amor, o aprendizado é constante. Resultados são inevitáveis. Para estar mais perto dos alunos, Cris e Renato já estiveram em vários estados brasileiros. Agora chegou a vez dos nossos professores irem a Porto Alegre. Anote o endereço. Avenida Júlio de Castilho, 607 Porto Alegre. Quinta-feira, 12 de julho, às 19h30. Seja um aluno aplicado e não falte à aula. Pessoas importantes merecem coisas importantes. Em primeiro momento, você pode não saber o que dizer. Porque ela é uma mulher maravilhosa, elegante. É uma mulher que eu amo. Karina, te amo, viu? Estou aqui trabalhando e lutando por nós. Te amo. Beijo. Camila, eu estou apaixonado por você. Eu quero ficar com você para a vida inteira. Ed, espero que você peça mais atenção na gente. Olhe para mim e para a Tamiris. Um beijo. Te amo. Grave um vídeo explicando por que a pessoa que você tem ao lado é tão especial em sua vida. E envie para o e-mail escoladoamor.com Alguns desses vídeos serão exibidos no programa Escola do Amor. A pessoa que você ama vai se surpreender. Agora é a sua vez de falar. Se você aprende lições importantes na Escola do Amor, compartilhe as suas experiências pelo e-mail Escoladoamor.com Coloque no assunto a palavra Obrigado. Conte o que aprendeu e quais foram os resultados obtidos. Envie também a sua foto ou a do casal anexada. Não esqueça. Escoladoamor.com Vamos ler as melhores histórias no programa. The Love School. A sua escola do amor. Muito bem. Eu tenho aqui um comentário interessante para ler sobre essa questão de adaptação. Por exemplo, a Camila Sobral, ela diz assim. Meu marido não gosta quando eu pinto minhas unhas de vermelho ou de preto. Nesse caso, eu evito, pois sei que não o agrada. Deixo para pintar dessas cores quando não estamos juntos, numa viagem, por exemplo. Então, isso aqui é que se chama adaptação. Ela não deixou de gostar do vermelho ou do preto nas unhas. Ela continua gostando. Ela não mudou o gosto dela, mas ela deixou de pintá-las assim para agradar o marido. Então, ela não mudou. Ela continua gostando dessas cores. Mas ela cedeu. Ela deixou de fazer porque ele não gosta disso. Então, isso é adaptar. É diferente de mudar. Olha só. Eu estou aqui com um livro do Renato e da Cristiane Cardoso, Casamento Blindado, E eu vou ler um trecho que tem muito a ver com tudo que estamos falando no programa de hoje. Eles dizem assim. Nossas bagagens, diferenças de personalidade, gostos, expectativas, etc. Preparam o palco para os problemas aparecerem no relacionamento. Quando eles aparecem e você não sabe como lidar com as diferenças, ficam mal resolvidos e o casamento se deteriora. Se nada mudar, dentro de poucos anos o divórcio acontece. A propósito, o que é o divórcio, se não uma maneira de fugir dos problemas conjugais que o casal nunca conseguiu resolver? Casais que se amam acabam se separando ou vivendo juntos como dois estranhos dentro de casa, porque não conseguem resolver os conflitos no relacionamento. Na verdade, o que insistem em tentar fazer é mudar a outra pessoa. É um trechinho aqui do livro Casamento Blindado, que foi lançado recentemente. Está nas melhores livrarias. Também você pode encontrá-lo nas Igrejas Universal do Reino de Deus. E eu quero lembrar que o Renato e a Cristiane estão com a agenda cheia para os próximos dias, tanto levando a Escola do Amor a alguns estados, para ser mais preciso, a Porto Alegre, o Rio Grande do Sul e Curitiba-Paraná. Por exemplo, no dia 12 de julho, eles estarão com a Escola do Amor, lá em Porto Alegre, na Avenida Júlio de Castilho, 607, às 19h30. Atenção, gaúchos. No dia 12 de julho, então, vocês podem participar desta aula especial da Escola do Amor, aula presencial, às 7h30 da noite, na Avenida Júlio de Castilho, 607. Depois, no dia 19, eles estarão em Curitiba, lá no Paraná, às 8h da noite. Atenção, os paranaenses, que são alunos da Escola do Amor, aula presencial com o Renato e com a Cristiane Cardoso, no dia 19, às 20h, na Avenida 7 de Setembro, 3.341. Agora, falando sobre a noite de autógrafos, você pode adquirir o livro e já também receber ali o livro autografado, ter o autógrafo. No dia 13, em Porto Alegre, no Barra Shopping Sul, na FENAC, das 18h até às 21h, que fica na Avenida Diário de Notícias, número 300. Em Campinas, no dia 17 de julho, no Shopping Iguatemi, na Livraria Cultura, das 18h às 22h, Avenida Iguatemi, 777. Lá em Curitiba, no dia 20 de julho, no Shopping Barigui, Livraria Curitiba, das 18h às 21h também, fica na Rua Professor Pedro Viriato Parigote de Souza, que nome, número 600. E no dia 21, aqui em São Paulo, atenção, paulistas, atenção, alunos da Escola do Amor aqui em São Paulo, o Renato e a Cristiane estarão na Livraria Cultura, lá da Avenida Paulista, que fica na Avenida Paulista, número 2073, próximo à Consolação ali. Das 16h às 20h, vai ser uma tarde que se estende para uma noite de autógrafos. Está certo? Vamos a uma chamada que fala sobre o livro. Você tranca o carro depois de estacioná-lo, reforça a segurança da sua casa e empresa, paga plano de saúde. Mas você tem protegido o seu relacionamento? Não deixe o seu maior bem exposto aos perigos que podem destruí-lo. Falta de diálogo, mentiras, desconfiança, frieza, interferência de terceiros. Nós temos para você uma novidade. O livro Casamento Blindado, escrito por Renato e Cristiane Cardoso, lhe ajudará por um fim nesses problemas. Aprenda a blindar o seu relacionamento. Muito bem. Agora, antes das dicas, nós vamos mostrar esse objeto aqui. Aliás, esses objetos. Eu tenho aqui uma tomada, né? E como é que chama isso aqui? Aqui é a tomada. Isso aqui é o cabo, né? Que normalmente se conecta à tomada. Seria o cabo. Está aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Só que não encaixa. Porque são diferentes, olha só. São diferentes. Então, se eu tentar encaixar aqui, é isso que acontece no casamento. Se eu tentar encaixar aqui, por mais que se faça força, vai chegar uma hora que vai quebrar. E não vai acontecer nada. É, não vai acontecer nada. Por quê? Porque não encaixa. São diferentes. Não tem como um mudar o outro. Não dá, ó. Não tem como um mudar o outro. Então, qual o segredo aqui? Você vai e busca o... Daí, Rosana. Adaptador. Segura aqui, por favor. Segura aqui. Então, você pega o adaptador. Aí sim, ó. Encaixou aqui. Encaixou aqui. E agora, a gente vai aqui e... Perfeito. Né? Adaptou. Então, assim é no casamento. Não adianta um tentar ficar mudando o outro. Tem que buscar o adaptador. O que é o adaptador? É a maturidade, é a humildade, a capacidade de abrir mão da própria vontade, em função da vontade do parceiro. É aqui, assim, eu preciso dele e ele de mim, né? Porque precisa da energia para poder se fazer tudo. Então, o relacionamento, comparando aqui, um precisa do outro, mas precisa se adaptar. Se não houver o adaptador, não tem como, então, a energia passar aqui, né? Então, tem que acontecer isso dentro do relacionamento. Vamos às dicas. São cinco dicas do programa de hoje, né? Vamos à primeira. Você já ouviu alguém dizer que a prática é bem diferente da teoria? Ou aquela frase muito usada no futebol que diz treino é treino e jogo é jogo? Então, não fique fazendo comparações com o período de namoro e cobrando. Lembre-se, namoro é namoro e casamento é casamento. Segunda dica. Em complemento à dica anterior, por outro lado, procure manter a chama acesa com afeto e carinho, tendo consciência que as dificuldades da vida de casados são completamente normais. Terceira dica. Quanto maiores forem as expectativas de um relacionamento perfeito, maiores também serão as frustrações e decepções. Cuidado com as expectativas. Quarta dica. Procurem fazer uso do extraordinário poder da comunicação. Estabeleçam regras através de diálogo e evitem cobranças e acusações. Quinta e última. Lembre-se, casar não é compartilhar apenas momentos bons, mas também as dificuldades. Lembrando que todas essas dicas vão ficar na nossa página no Facebook, facebook.com.br Escola do Amor. Depois você pode ter acesso às dicas. Mas eu gostaria de, antes de falar um pouquinho sobre a noite do fim da solidão, nós vamos concluir aqui com o casal, o Emerson e a Tatiana. Como é que foi que mudou o casamento? Como é que vocês conseguiram superar aquelas crises? Inclusive a traição, né? Bom, a gente... Eu não via mais solução. Eu não via mais como mudar com a força do meu braço mesmo e fazer ele ser do jeito que eu sempre sonhei. Então foi aí que entra a terapia do amor. Então através das lições que a gente aprendeu, não só na terapia, como as dicas aqui que a gente escuta também todos os dias, e buscando o espírito do amor, que é muito importante, né? Foi que a gente aprendeu a perdoar, aprendeu o significado de perdoar. Porque até então a gente não sabia o que era perdoar, a gente sabia o que era desculpar. Porque se a gente perdoa, a gente esquece, né? Então a gente aprendeu. E através da fé também. Porque não adianta a gente fazer uma faculdade, por exemplo, um médico vai para uma faculdade, aprende teoricamente e não pratica. Ele nunca vai ser médico. Então foi através das lições de exercer e fazer mesmo. E quem foi primeiro? Vocês foram juntos? Fomos juntos. Ah, é? Vocês fizeram a terapia juntos? Porque foi num momento... Deficiente, né? De vida ou morte. Ou seja, pode-se dizer que se não fosse esse tratamento, vocês hoje não estariam mais juntos? Eu nem sei se eu estaria viva hoje. Ah, é? Porque um dia ela falou que ia embora e ia se matar. Não ia ter. E hoje? Ah, hoje a gente namora. E de um ano para cá é que mudou? É isso? Nem um ano. Tem oito meses. Oito meses. Tem oito meses que vocês chegaram à terapia... Oito anos de sofrimento e oito meses de... De alegria. Puxa vida, né? De alegria. Está vendo? Recente. Quer dizer, ao invés de se usar a palavra separação, vocês usaram a palavra superação. Superação. Mas foi preciso a fé e a parceria com o espírito do amor. Espírito é tudo. Oito meses que vocês estão felizes. Namorando. Que bom. Que fique melhor a cada dia, tá? Hoje você tem um marido e ele tem uma esposa. Hoje tem. Que bom, né? Nós vamos ao intervalo que fala sobre o que vai acontecer lá em Porto Alegre. Vamos lá. Lançamento do livro Casamento Blindado em Porto Alegre. Olá, gaúchos e gaúchas. Eu e a Cris estaremos com vocês na Livraria Finac, no Shopping Barra Sul. Será o lançamento do nosso novo livro Casamento Blindado aí em Porto Alegre. Não se esqueçam, noite de autógrafos, dia 13 de julho, sexta-feira, das 18 às 21 horas. Esperamos vocês lá no Shopping Barra Sul. Noite de autógrafos na FENAC do Barra Shopping Sul. Dia 13 de julho, das 18 às 21 horas. Na Avenida Diário de Notícias, 300 Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Agora eu quero falar muito sério a respeito da solidão de vida sentimental. Em geral, né? A pergunta é, você está satisfeito com a sua vida sentimental? Talvez você diga, não porque eu ainda não encontrei a minha alma gêmea. Ou alguém diga, ah, eu não estou porque tem uma pessoa, mas a gente está empurrando o relacionamento com a barriga. Tá, se você não está satisfeito. Agora a próxima pergunta. Você está participando da noite do fim da solidão? Você está indo à terapia do amor? Porque se você diz assim, não. Então eu pergunto, então como é que você espera que esse quadro mude se você não está passando por essa porta que está diante de você? Porque a terapia do amor, e agora especialmente a noite do fim da solidão, é uma porta que se abriu diante de você para resolver o problema. Tem gente que às vezes diz assim, ah, eu queria encontrar uma porta para sair dessa situação. Mas se você não passa por essa porta, não tem como mudar de ambiente. E aí a pessoa fica sofrendo na solidão. Embora existam vários tipos de solidão. Tem gente que nem sabe que está vivendo na solidão. Existe a solidão, por exemplo, semelhante a essa aqui. Pessoa que se isola, tem o solitário em grupo. É aquela pessoa que se fecha dentro de um quarto, que mesmo tendo muitas pessoas ao seu redor, ela percebe que há falta de alguma coisa. Existe o solitário casado. Nós temos tido vários exemplos aqui de casais que vivem a solidão a dois. Existe o solitário de carteirinha, que é aquela pessoa que sofreu uma decepção e criou resistência a relacionamentos e diz que agora vai ficar sozinha por opção. Mas, na verdade, no fundo, no fundo, é a pessoa que foge disso porque tem medo de se machucar de novo. Mas a verdade é que, independente de que tipo de solitário você esteja sendo, isso não é uma questão de destino. Isso é uma questão de escolha. Pode mudar. E, para isso, as pessoas estão participando da noite do fim da solidão. Acompanhe o depoimento do Tiago. Como é que é o seu nome? Tiago. E aí, Tiago, que tipo de solitário você era? Então, pastor, eu já tive um relacionamento, mas não dava certo as coisas, entendeu? A gente tentava, lutava, lutava, mas fiquei praticamente três anos e meio no relacionamento e não dava certo. A gente via que a gente buscava, mas via que não estava dando. E, a partir do momento que eu realmente busquei, que eu deixei aquela pessoa que realmente não servia para mim, Deus colocou a pessoa certa no meu caminho, que eu consegui casar com ela e estou sendo muito feliz. Ah, espera aí. Então, você era o solitário rejeitado. Aquele que teve um relacionamento com alguém ou solitário a dois, vamos dizer assim? Isso. A gente estava junto, mas não estava feliz. Você não se sentia completado. Solidão a dois. Sim, você esperava alguém perfeito para te fazer feliz e você não encontrava essa pessoa, né? E, a partir do momento que eu comecei a lutar e tal, Deus realmente colocou a pessoa que ia me fazer feliz e é que eu estou feliz hoje. Fazendo a terapia, você se curou e encontrou a pessoa? Sim, com certeza. Ela só não está aqui hoje porque ela ficou presa no trânsito. E ela também, ela viveu uma experiência que ela foi casada e tal, e não deu certo. E, também, Deus colocou a gente, uniu e a gente está muito feliz. Amém. Obrigado. Deus abençoe muito mais. Então, quinta-feira é o Dia Nacional do Combate à Solidão. Em parceria com o Espírito do Amor e fazendo uso da fé. As pessoas estão vencendo o Espírito da Solidão. Uma multidão tem comparecido conosco nos cenáculos do Espírito Santo, onde acontece a terapia do amor. Em todo o Brasil, onde há a terapia do amor, nós estamos realizando a noite do fim da solidão. E você pode se unir também a essas milhares de pessoas. Acompanhe a matéria. Solidão é mais prejudicial à saúde do que fumar 15 cigarros por dia. São muitas as doenças causadas por esse Estado. Este, também, é o principal motivo que leva as pessoas ao suicídio. Solidão. O primeiro problema que o homem teve depois de ter sido criado. Parece um buraco, né? Parece um buraco dentro da gente, porque você vai para um lugar, mas não satisfaz. Você vai, se reúne com pessoas, você ouve música, você assiste um filme. Assim, parece um buraco. Nada te satisfaz. Não faltava algo dentro de mim, que nada e nem ninguém podia preencher. O que eu senti era como se tudo o que eu tinha feito não valesse de nada, como se minha vida não tivesse sentido. E como se o caminho que eu estava traçando não me desse futuro. Era isso que eu senti. Era essa a minha solidão. O vazio invade as pessoas. Muitas vezes, elas nem sabem o porquê disso. Mesmo acompanhada, eu me isolava. Eu não tinha argumento, eu não tinha assunto. Eu achava que qualquer coisa que as pessoas falavam era indireta para mim. Eu estava sempre armada para retrucar qualquer coisa que viesse contra mim. Na frente de todas, eu era uma pessoa feliz. Sorria, brincava, mas quando eu me deitava, era só eu e as minhas lágrimas. Tentei estar com pessoas e não resolveu. Eu tentei um relacionamento. Um não, alguns não resolveu. E aí eu comecei a pensar que para mim não tinha mais jeito. Existem vários tipos de solitários. Um deles é o solitário de carteirinha. O que é o solitário de carteirinha? É aquela pessoa que diz assim, não quero mais saber de vida sentimental. Não quero mais saber de ninguém. A solidão, o vazio, a angústia era tão grande, era tão intenso, que eu pensei em dar cabo da minha própria vida. Existe o solitário invisível. Quem é o solitário invisível? Passa o perfume, arruma o cabelo, veste a melhor roupa. Aquela pessoa faz de tudo para atrair alguém. Mas onde ela passa, parece que ela é o quê? Todo mundo sempre tem um sonho de ter uma pessoa. E principalmente quando a gente é solteiro. Então eu seria capaz de qualquer coisa, como muitos também, buscando. É capaz de qualquer coisa a fazer, né? Por esse sonho. Existe o solitário rejeitado. Quem é o solitário rejeitado? É aquele que ama alguém, mas foi rejeitado. É o que ama, mas não é amado. Então ele está sozinho, não é porque ele está querendo ficar sozinho, mas é porque a pessoa que ama não quer estar com ele. Existe o solitário casado. O solitário casado é aquele que vive a solidão a dois. Tem alguém, mas vive com a ausência da pessoa amada. A pior fase da minha vida é estar casado, como diz, né? Viúva de marido vivo, porque você tem uma pessoa, só que não tem essa pessoa para compartilhar com você os momentos, né? E estar perto. Então foi muita solidão. É pior do que uma pessoa que está solteira, né? Essa solidão. Existe o solitário em grupo. É aquela pessoa que tem muita gente ao redor dela, mas ainda assim ela se sente sozinha, porque o espírito da solidão está dentro dela. Pode estar acompanhada e solitária ao mesmo tempo, né? Na realidade, ela precisa preencher o vazio que há dentro dela. Porque as pessoas se sentem assim, ela sente um vazio. E ela tenta preencher esse vazio e não consegue. Ela pensa que o eu está na pessoa do lado, mas não é. É de dentro para fora. Ela precisa cuidar, limpar o copo. É como lavar um copo, né? O copo sujo lava por dentro e depois por fora. Para ela beber da água, ela tem que lavar dentro do copo depois. Primeiro interior, depois exterior. E qual seria a saída? Jesus, a terapia do amor, com certeza. Por que participar? A terapia do amor me ajudou a conhecer o espírito do amor e a preencher o meu vazio, não sentimentalmente, mas principalmente o espiritual. Quanto mais a gente participa, mais a gente se fortalece. Quinta-feira. A noite do fim da solidão. Avenida João Dias, 1800 Santo Amaro. Esse espírito pode ser vencido pela fé. Muito bem. E em todo o Brasil, onde acontece a terapia do amor, nós também teremos a noite do fim da solidão. Eu e a Rosana estaremos uma hora antes da reunião, aqui na Zona Sul de São Paulo, orientando e atendendo as pessoas que queiram uma direção, uma orientação. Mas quinta-feira é o Dia Nacional do Combate ao Espírito da Solidão. Agora, cada um tem que fazer a sua própria parte. Nós chegamos ao final de mais um programa. Eu quero só consertar o que a gente falou aqui na aula anterior, a respeito da ida do Renato e da Cristiane a Santos. Na verdade, foi uma informação errada. É Campinas. Mas, por enquanto, eles não vão a Santos, mas quem sabe futuramente. É só para consertar o que a gente falou ontem. Está certo? Ficamos por aqui. E amanhã nós vamos estar de volta com mais uma aula da The Love School. Até lá. E amanhã nós vamos estar de volta com mais uma aula da The Love School. E amanhã nós vamos estar de volta com mais uma aula da The Love School. Em silêncio os dois chorarão, ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração, como escolher entre a fé e a emoção. Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim. Quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir. É difícil ser comadrão e o filho entregar. Ser Isaac e deitar-se sobre as pedras do altar. Quando ouviu o filho perguntar e o cordeiro onde está, seu coração sangrou. Quando ouviu o pai lhe responder. Deus irá prover seu coração temer. E lado a lado em silêncio os dois chorarão, ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a emoção. Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim. Quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir. É difícil ser com Abraão e o filho entregar. Ser Isaac e deitar-se sobre as pedras do altar. Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim. Quando dizer não é opção e a fé me pede um sim. Quando eu preciso enfrentar e a alma quer fugir. Eu preciso ser com Abraão e o tudo entregar. Ser Isaac e deitar-me sobre as pedras. E deitar-me sobre as pedras do altar. E deitar-me sobre as pedras do altar. Legenda Adriana Zanotto